Beleza Carga de cigarro apreendida em paraíso do Tocantins na manhã desse domingo, dia 7 de junho de 2020 Trabalho da equipe do grupo de motopoliciamento regional juntamente com a equipe da Scala Ford Cargo Vindo do interior de São Paulo e indo para Belém As primeiras informações E aí E aí E aí E aí E aí Em torno de 300 caixas de cigarro Eu vou interromper E aí E aí E aí E aí E aí